ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Depois de começar a semana com o dia mais quente do ano, Manaus é castigada pelas chuvas neste sábado. Temporal derruba árvores, deixa casas destelhadas e causa curtos circuitos na rede elétrica. Campanha de vacinação contra paralisia infantil termina na segunda-feira e meta de imunização ainda não foi atingida. Moto taxista é morto com cinco tiros no Aleixo, zona centro-sul da capital. E ainda no Dia Mundial de Combate ao Fumo, a gente mostra onde os fumantes podem encontrar ajuda. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O sábado começou com muita chuva e ventos fortes. O temporal causou estragos em toda a cidade. A ventania derrubou árvores e destelhou casas na capital. O corpo de bombeiros recebeu 50 chamadas. A forte chuva deixou ruas alagadas. Na colina do Aleixo, os carros passavam com dificuldade. Segundo o sistema de proteção da Amazônia, o volume de chuvas chegou a 5 milímetros e os ventos a 75 quilômetros por hora. No Parque das Nações, o morador registrou com o celular a força da ventania. Repare que o vaso de plantas tomba. Os ventos fortes derrubaram paradas de ônibus. Essa no Iléia foi parar no meio da rua. Árvores também caíram. Aqui um carro foi atingido. E em outro ponto, a rua acabou interditada. Na Mário Ipiranga, um tronco desabou em cima da grade. Por pouco, o ponto de ônibus não foi destruído. Na Alameda Cosme Ferreira, essa árvore também tombou. O fornecimento de energia também foi prejudicado em quase toda a Zona Norte. Semáforos passaram boa parte da manhã deste sábado desligados. Na maternidade Chapô Prevô, na colônia Antônio Aleixo, o temporal arrancou telhas e isso causou infiltrações no centro cirúrgico. Só na manhã deste sábado, o Corpo de Bombeiros recebeu 50 chamados. O que nós temos muito é galho, queda de árvore nessa área toda aqui da Zona Oeste. Na Praça do Eldorado, um curto circuito na rede de energia elétrica e internet deixou os moradores assustados. O fogo logo se espalhou pelos fios. Enquanto o Corpo de Bombeiros não chegava, este morador se arriscava para apagar com um pequeno extintor. Sem sucesso, tentou com areia e lama. Minutos depois, os bombeiros e técnicos da Amazonas Energia chegaram. A rede foi desligada e as chamas apagadas. A chuva forte também destelhou casas. No Eldorado, esse aposentado dormia na hora do temporal, quando foi surpreendido. O telhado da casa dele voou e foi parar na rua. Quando eu olhei para trás, eu vi um clarão. Foi esse negócio já arrancando, deu um rindo assim. Móveis e eletrodomésticos molharam. Na Zona Leste, mais estragos. A ventania arrancou o telhado desta casa ainda em construção. Ele foi parar longe, em cima de outra casa. Moradores do São José tiveram muitos prejuízos. A gente está tirando as coisas porque não tem como. Arrebentou todo o telhado, não tem como. A gente vai ter que mudar tudo daí. Aqui a água da chuva invadiu a casa, todos os cômodos ficaram alagados e os moradores tiveram de tirar tudo o que tinha dentro, colocar aqui fora. Eles vão ter que procurar outro lugar para morar, mas por sorte, não tinha ninguém em casa na hora do temporal. Neste quarto, dormia uma aposentada, mas ela viajou ontem. Uma barra de ferro atravessou o forro em cima da cama. A poucos metros de uma casa destelhada, esta lanchonete também acabou atingida. Só na Zona Leste da capital, a Defesa Civil registrou pelo menos nove destelhamentos. Nenhum caso de pessoas feridas foi registrado. Quanto estrago, né? E segundo o Serviço de Meteorologia, o domingo também vai ser de muita chuva. Em Manaus, o domingo vai ser de tempo nublado e encoberto, com pancadas de chuva no período da tarde. Mínima de 25 e máxima de 33 graus. Amanhã, há previsão de chuva também em Parintins, Rio Preto da Eva e em Manacapuru. Mínima de 23 e máxima de 35 graus. E termina na segunda-feira a campanha de vacinação contra paralisia infantil. Manaus ainda não conseguiu atingir a meta, que é imunizar 95% das crianças. Faltando apenas dois dias para terminar o prazo de vacinação contra a poliomielite, Michele e o marido aproveitaram a chance de imunizar a filha. Eu fiquei sabendo através da campanha pela televisão, jornais. Sara, mãe de Sâmia, também sabia que o prazo estava acabando. A preocupação com a saúde da filha ajudou a não deixar para a última hora. A gente estava acompanhando o prazo e eu achei muito bom esse posto estar aberto no sábado, né? Que tem muitos países que trabalham fora. A campanha não vai ser prorrogada e termina na segunda-feira. Falta um pouco aí para nós atingirmos a meta, né? Até o momento nós fizemos 79% e a nossa meta é 95%. O horário da vacinação nos postos de saúde na segunda-feira vai ser de 8 da manhã até as 9 da noite nas seguintes unidades. Unidade Básica de Saúde Sávio Belota na Zona Norte, Leonor Brilhante na Zona Leste, Leonor de Freitas na Zona Oeste e na Zona Sul, Unidade Básica de Saúde Dr. José Raiol. Daqui a pouco, mototaxista é morto com 5 tiros em beco no Aleixo, zona centro-sul da capital. E mais, no Dia Mundial de Combate ao Fumo, a gente mostra onde os fumantes podem encontrar ajuda. É já já! E aí E aí E aí E aí E aí